Olá meu peixe, como é que cês tão? Cês tão de Bruna, velho, que fala que as Will Gamers estamos aqui com mais um vídeo. Galera, eu vim falar um assunto muito importante aqui, muito mesmo. Eu sei que eu só gravo vídeo mais que eu compro, só que eu vou falar pra vocês uma coisa. Parece que vão tirar o Free Fire do Brasil. Vão tirar o Fire do Brasil, eu acho, eu não sei, galera. Se tirarem vai ser muita sacanagem, muito, tipo, muita mesmo. Muita sacanagem. Aí, se tirarem eu vou ficar com raiva. Toda jogada de Free Fire vai ficar com raiva, é claro. Então, muita pena, velho. Muita pena. Tomara que não tire, velho. Porque se tirar, Free Fire, viu? Nossa. O Will Gamers vai, vem pra cá, vem pra direita, vem pra esquerda. Tem um anta ali. Tem um anta lá em cima, só que pena que eu não tenho granada. Tem um anta ali perto de mim. Tem um anta ali perto de mim. Ela jogou bomba. Vem, vem anta, vem anta. Vem anta. Tem um 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 anta. O Joel Gamers vem pra direita. Vem pra esquerda. Tá procurando os caras. Já matou dois. Tem, tem um anta. O Zui, o Gabriel, eu encontrei uma boca. Cala a boca, cala a boca. O Zui, o Game vem pra direita, tem um cara ali, tem um Anta ali. Anta, não se esconda, tem, tem, tem. Você morreu de Zui. Eu tava indo nesse estádio. O Zui, o Game tá de volta. Ele vai batalhar contra os inimigos. O Zui, o Game joga uma boca lá em cima. Tem um ataque. Mais 10 pro Zui, o Game. O Zui, o Game vem pro Bipa, está dentro, tem, tem, tem. Tormentar. O Zui, o Game fica aqui só camperando. Ah, cai maçom. Então, galera, eu queria falar que ficar velho e acabar. Então vai ser muito chato, tipo, muito chato mesmo se eu ficar e acabar. Tipo, vai ser muito chato, galera, se acabar o Free Fire. Eu vou, eu vou ficar muito com raiva, velho. Então, olha aqui, tem um Anta aqui. Tem, 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 tem. Tome Anta. Vem agora, vem agora, Platina. Platina de merda. Meu amigo, matou o Anta ali. Eu joguei uma bomba assim. Double kill. Double kill. Eu joguei uma bomba ali. Ah, triple kill, meu parceiro. Ah, tem um Anta aqui. Oh, você não vai não, não vai não. Que o moleque é bravo. Dei, 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 dei. Tome Anta, Tome Anta. Ah, eu matei. Que merda. Cala a boca, meu. Me matei. Ju, e o game vem pra direita, vem pra esquerda. Tome Anta, Tome Anta. Velho, eu acho bom imitar. O que medo é isso? Que homem é o Terminator? Eu vou se vingar dele. Eu quero vingança. O Ju e o game vem pra direita, vem pra esquerda. Olha a bomba, moço. Cuidado aqui. O Ju e o game vai batalhar. Só faltam quatro segundos. Três, dois, um. Ganhamos, galera. O Gabriel. Nossa, é o primeiro lugar. Gabriel. Ele tá jogando o tempo todo. Ele só tá lá. O Pedro e o Ju. Então, galera. Tá muito precário. Se o Flá acabar, vai ficar muito bom. Então, galera. Tô terminando o vídeo por aqui. Valeu, velho. Pera a atenção de vocês. E se inscreve aí, por favor. Dá o like. E se inscreve no canal aí embaixo, viu, galera. Valeu. Tchau. Tchau.